Eu nunca tinha presenciado um jogo próximo do Adson Batista. Eu fiquei lá na nossa posição, na cabine, e aqui faltando cinco minutos eu vim pra cá. Rapaz, é um show, rapaz. Ele, o Murtoso, uma vibração. O Adson Batista fala aqui no treino do time, meio que na hora do jogo ele comanda. Ele grita com o jogador, orienta aqui, ajuda o Marcelo. Banco do Atlético, um movimento constante dos jogadores reservas e de toda a comissão técnica. Na hora do pênalti, que foi marcado, depois a Edna voltou atrás. O Adson extravasou, perdeu ali, aqui papelão na hora ali, mas depois respirou aliviado. Cara, é o futebol só que traz emoções. E quando não tem torcido, você está vazio, porque daí seu grito adianta. Quando o grito não adianta, você, no jogo, não adianta você ficar gritando que ninguém vai ouvir. Mas aqui, todo mundo com o mesmo objetivo, remando junto, né? E essa vitória é importantíssima. Essa vitória não vale seis pontos, ela vale doze, porque é um adversário diretíssimo. Então nós passamos esse adversário. E nós precisávamos ganhar esse jogo fora de casa, difícil, jogo muito pegado, né? Jogo muito complicado. E o Atlético sabe que nós confiamos na nossa equipe. Nós temos força, nós temos condição de ganhar os jogos, de fazer um bom brasileiro. O Atlético foi melhor para o esporte hoje? Totalmente. Nós tivemos chances melhores, tivemos o controle do jogo no começo do segundo tempo. Tivemos algumas dificuldades. Mas ele depois se acertou e conseguimos a vitória, que foi fantástica. Qual o momento mais tenso foi esse último aqui da Edna? Demais, né? Porque ela marcou um pente que eu, particularmente, aqui há muito mais distante do que ela, eu vi que não foi pente. O Brocador é um jogador malandro, no bom sentido. Busca o contato. E tentou se jogar ali e o João fez o movimento. Então, acho que induziu ela. Mas ainda bem que o VAR conseguiu não deixar ela errar, né? E a gente, com merecimento, ganhamos o jogo. O VAR, em alguns momentos, ele é odiado e em outros ele é criticado. O Atlético é um clube que, em alguns momentos, se viu prejudicado. Mas hoje, ela ia errando, mas o VAR ajudou. Não, eu acho que o VAR tem o valor. Eu acho que é um caminho sem volta, né? O que precisa é as pessoas se aprimorarem, né? Ser mais rápidos. Porque eles têm muita tecnologia. Você, na sua casa, quando você está assistindo o jogo, às vezes você tem noção rapidinho no lance. Você sabe se foi pênalti ou não foi. E eles têm muitas situações que eles podem avaliar. São várias câmeras. Várias câmeras, né? São vários profissionais envolvidos. Muito caro, né? Então, são situações que eles não podem errar. Ainda bem que hoje se fez justiça. Hoje, o Marcelo Cabo, no segundo tempo, fez alterações. Duas novidades. E aqui, conversando com você, você gostou do Danilo, mas achou o Pereira ainda tímido. Muito tímido. Mas é aceitável. Jogador jovem. Primeira vez joga uma Série A. Não conseguiu o encaixe necessário. O ritmo que o jogo pedia. O jogo era muito tenso. É jogo de decisão. Espírito de decisão. Não tenha dúvida. Nós trabalhamos a cabeça desses jogadores, né? E a gente tem que sempre conviver com situações que, às vezes, tiram o foco do jogo, né? A gente tem muita gente que dá tiro no pé dentro do atleta. Estou falando parte torcida, essas coisas de buscar trazer essas instabilidades. Mas eu sou equilibrado e a gente trabalhou muito para conseguir esse resultado, que foi importantíssimo. O CBF, hoje à tarde, oficializou a mudança do Olímpico para o Acioli, do jogo do Inter e do Clássico contra o Goiás. São seis pontos em casa em disputa. Você faz uma conta de quatro, seis pontos? Primeiro, nós precisamos respeitar os adversários. Fazer jogo a jogo. O jogo mais importante do mundo agora é o jogo do Inter. Depois, a gente vai pensar no Clássico com o Goiás e respeitar muito o Goiás. O Goiás é o nosso adversário histórico. Então, a gente vai pensar no Inter. A gente sabe que é um momento crucial no campeonato, que você não tem margem para errar. Você tem que somar pontos. Você tem que ir dentro de casa, fazer valer o mando de campo. E eu espero que o Acioli traga uma energia muito positiva, porque está bonito. Nós fizemos muitos esforços para conseguir o Acioli, assim, até passado. Muita gente nem acreditava. Muita gente pensou até em desistir. Porque é um momento de pandemia, muitos problemas financeiros. Mas Deus tem dado à luz. Sai um jogador até que a gente não quer. Ajuda a gente a pagar contas. E o Atlético, desde que eu entrei aqui há 15 anos, sempre tem tido uma mão de Deus em momentos cruciais. E a gente vai conseguir. O Atlético vai se consolidar na Série A. Ficando esse ano, eu acredito muito no Atlético, porque está crescendo ano a ano. Quanto custou, senhora, essa reforma? Eu, todo dia, cria, tem um problema para que apareça, né? Tem uma reforma banheira em casa, toda hora. E são valores vultuosos, né? Então, em torno de uns 6 milhões, né? 6 a 7 milhões, porque é a iluminação e o aumento da bancada, né? É evidente que a gente já pagou quase tudo disso aí. Mas a gente ainda tem alguns empréstimos a serem quitados, que é forma nossa de trabalhar, honrar com todos os compromissos, com os jogadores, a prioridade dos jogadores. Infelizmente, tivemos essa pandemia que tirou renda. Cada jogo custa em torno de 50 mil reais para pagar a VAR, pagar o custo do jogo. Então, o Atlético, como todos os clubes, está pagando para jogar. Isso é a pandemia. E eu espero que Deus ilumine uma vacina o mais rápido possível. Com a vitória hoje, diante do esporte aqui na Ilha do Retiro, o Atlético é o décimo segundo colocado na tabela de classificação. Adson, pegaram o Goiás, primeiro vocês vão pegar o Índia. Mas o Goiás, nessa situação, ele é bom ou ruim? É perigoso? Eu acho pior, né? Eu gosto de jogar com um time que está numa situação diferente. Porque esses jogos, eles são tensos, né? Há uma rivalidade dentro do campo, porque eu respeito muito a direção do Goiás, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que ter inteligência para isso e, principalmente, sabedoria, né? E é jogo duro. Você pode ter certeza que vai ser jogo duro, jogo truncado. É jogo que todo mundo dá vida. E a gente perdeu o primeiro clássico e jogamos muito mal. Espero que a gente, no Oceola, possa fazer um grande jogo. Adson, mais um capítulo em relação ao Matheusinho. Antes do jogo, eu entrevistei você. Você falou que tem time de Série B querendo jogador. Esse time é o Juventude, né? Ele já aceitou ceder e aceitar o Atlético. O Atlético quer 60% para liberar o jogador. 60% dos direitos de uma futura negociação. Há uma negociação, talvez, com um grande empresário, isso para a janela do ano que vem, que envolve muitos valores. E o atleta não abre mão disso, senão o jogador vai ter que cumprir o contrato. E ele não quis renovar com a gente. Há um mês eu tentei essa renovação, pensando sempre no lado financeiro do Atlético. Eu estou acima disso tudo, né? Não tem essas conversinhas pequenas, medíocres que o torcedor fica criando, né? Não tem perseguição. Nós procuramos razão que o nosso dia a dia falha. Se você perseguir, por nenhum respeito o trabalho. Ele fala, amanhã é comigo. Isso não pode existir. É evidente que, taticamente, algumas situações, o Matheusinho precisa evoluir para jogar uma Série A. Isso é conceito de toda a comissão TEC que trabalha no Atlético. Mas é uma questão que eu não posso ficar expondo para não ficar com o jogador em uma situação, mesmo porque é um jogador que tem vínculo com o Atlético e a gente quer trazer retorno financeiro. O Atlético também foi muito importante para o Matheusinho. Ele tinha um percentual do direito econômico dele. Ele está negociando esse valor e o Atlético está apostando em uma venda maior para que isso aconteça. Hoje, como é que é fatiada a situação dos direitos econômicos dele? O Atlético tem quantos por cento? Olha, eu não quero expor a situação, porque eu falei que o empresário... Então, o Atlético tem a maior parte e o Matheusinho tem uma pequena parte. Tem mais do que quer hoje o Atlético. O Atlético tem. O problema é que nós precisamos entender que o jogador pode assinar um pré-contrato agora e o Atlético fica sem nada. Então, nós estamos negociando de maneira sábia com o jogador e, principalmente, com o agente dele que está no México para que a gente chegue a um número importante e que o Atlético possa ter retorno. Ele já foi lá no restaurante árabe antes e depois da operação. Esses jogadores atletas que tiveram em campo hoje, quem merece o jantar com direito acompanhante no restaurante árabe? Escolhe só um. Mas é difícil. Você tem que levar todos. Você vê a garra, a vontade dos caras, a vontade de ganhar. Às vezes, erra e tal. É do jogo, como o esporte errou. Mas a entrega, a disposição, a honra à nossa camisa, isso nos dá orgulho. É muito difícil eu te falar que um jogador assim, que jogou assim... Eu gostei muito do Zé Roberto quando está no jogo. Segurou a bola, fez a movimentação. O Tim fez essa observação. Muito inteligente. Sobe a bola alta, ele ganhou tudo por cima. Foi muito inteligente. Eu assisti esse gol. E taticamente também. Eu vou colocar o Zé Roberto porque ele vem precisando dessas partidas, porque ele é uma grande contratação, um grande investimento e ele precisa se motivar para nos ajudar muito. Para fechar a nota do Marcelo Cabo hoje. Não, nota 8. Muito bem. Você viu a vontade, a disposição, o envolvimento da comissão técnica liderada por ele. Todo mundo quer ganhar, inclusive nós aqui. Porque é importantíssimo um clube do tamanho do Atlético, uma permanência na Série A. Não tem nada. Sabe quanto foi a folha do Atlético esse mês? 1 milhão e 400. Mas isso base a Cioli. Tudo funcionários do Atlético. Sabe que o Cuiabá... Folha de pagamento. Folha de pagamento. É evidente que eu não estou falando imposto. Estou falando folha de pagamento. Você está falando também sobre a reforma da Cioli. Não. Não, estou falando da folha de pagamento do Atlético. É time de Série B que gasta isso. Time que está na ponta aí, que está gastando. Então, lógico que eu não computei o Marcelo e o auxiliar dele. Mas isso faz uma pequena diferença. Então, o Atlético faz muito com pouco. Nossos valores de Série A, isso eu comprovo com os balanços mensais que são auditados. O Atlético faz um trabalho que tem que ser respeitado. Isso não é a mim. É todo o Atlético. Não quero confeto, não preciso disso. Mas eu estou feliz porque o Atlético está passando por fases importantíssimas para o seu crescimento. Obrigado por atender as sagras e sucesso ao Atlético na sequência do Caminhada. Muito obrigado. Vitória importantíssima. Importantíssima. Você não sabe o valor dessa vitória. É uma vitória que pode determinar a permanência do Atlético. Porque com concorrente direto, nós estamos distanciando de três clubes que estão abaixo da gente. Daqui a pouco, mais um, que pode ser até o esporte. Lógico, eu não estou desejando mal para ninguém. Que pode ser. A gente tem que sempre trabalhar esses números. E agora, somar esses pontos dentro de casa para a gente conseguir nosso objetivo. Tchau. Tchau.